Olá, está começando Itajubai Foco e o convidado desse nosso programa especial é o Dr. Francisco de Biasi. Dr. Francisco de Biasi é neurocientista, neurologista, neurocirurgião, tem o grande PhD na World Information Distributed University da Bélgica e medalha Albert Schweitzer de Ciência para Paz na Universidade Albert Schweitzer na Suíça. Aliás, essa medalha só quem recebeu foi o doutor, o professor Bill Clinton e é professor da Universidade Holística do Brasil aqui na Fé. É uma honra estar com você de novo, Dr. Francisco. Um grande prazer. Bem-vindo Itajubai Foco. Obrigado. É a honra minha poder falar para todo mundo aqui. Bom, além disso, você é autor de diversos livros, nós vamos falar no próximo bloco sobre os livros do Dr. Francisco. Você está na UHD há quanto tempo? Na Universidade Holística. Dez anos já. Dez anos já, né? É uma ideia muito legal. Muito legal. Marilena é uma pessoa, assim, uma pioneira na... dessa nova... desse novo paradigma holístico, né? Essa nova visão de mundo que está, aos poucos, vem substituindo aquela visão antiga, clássica, cartesiana, newtoniana, que vem predominando nos últimos 400 anos no mundo ocidental. E é muito interessante que a Universidade Holística, apesar de ter, assim, algumas matérias que podem parecer esotéricas, né? O Dr. Francisco, ele coloca nisso tudo o dedo da ciência. Exatamente. E explica isso com muita naturalidade, com muita lógica, né? Aliás, a sua palestra desse final de semana foi espetacular. Parabéns. Nós vivemos no universo quântico e holográfico. Foi uma das primeiras frases que você disse no início da palestra. O que significa isso? Bom, isso significa o seguinte. Quando as propostas iniciais da física quântica surgiram, diversas tendências tentavam explicar como o universo poderia funcionar. Nos anos 50, um autor chamado David Bohm, ele é de origem inglesa, naturalizado em inglês, ele conseguiu pegar a matemática da física holográfica e aplicar na equação fundamental da física quântica, que é a equação de Chiróide. E, com isso, ele conseguiu mostrar uma visão nova do universo, que é a visão quântica holográfica, em que você explica tudo que as outras... da física quântica explicam e ainda mostra mais coisas, vai mais além. É como se fosse realmente uma evolução da ciência, no sentido do Popper, que fala que a ciência sempre evolui com alguma coisa que surge, ampliando aquele conhecimento. O conhecimento antigo continua, mas ele é ampliado e, às vezes, vai se tornando um caso particular de uma coisa mais nova, mais ampla. E foi isso que aconteceu com a física quântica holográfica David Bohm. Então, nessa visão, o universo é um universo de frequências e ele existe por meio de duas ordens. Uma ordem que ele chama implícita ou oculta e uma outra ordem que é uma ordem manifesta ou explícita, que seria o nosso universo. Essa ordem implícita de frequências é uma ordem à qual nós não temos acesso. É uma ordem onde tudo está introjetado nela e tudo interage com tudo. E essa ordem oculta, ela se relaciona com a ordem manifesta, explícita, que é o nosso universo, através de um movimento que ele chama de holomovimento, que, na verdade, é uma informação não local. Quer dizer, não local é uma informação instantânea, que hoje se sabe que é uma das propriedades fundamentais do universo. Essa possibilidade de informação ser disseminada de forma instantânea para qualquer lugar do universo. Aliás, isso foi uma briga enorme que houve na física, porque quando o Bohr mostrou que na física quântica as equações previam a existência dessa não localidade, dessa causalidade instantânea, lá na Bélgica, no Congresso Solvay, em 1930 e pouco, estava presente o Albert Einstein, que também foi um fundador da física quântica, mas que já era o grande sábio na época, com uns 50 anos de idade, mais ou menos, porque, em 1905, ele havia criado a teoria da relatividade. Na teoria da relatividade, existe uma constante, que é a velocidade da luz. E essa constante, segundo Einstein, não poderia ser ultrapassada, seria a velocidade máxima do universo. E a não localidade implica em você ultrapassar isso, e muito além do que isso. Porque, no universo de bilhões de luz, a não localidade implica em que qualquer coisa, esteja lá do outro lado do universo, se relaciona com o que está aqui de forma instantânea. Não depende dessa velocidade da luz. Então, esse conceito de holografia, essa palavra holográfica que está inserida nesse conceito, significa que o que os antigos diziam, que em cada parte do universo, em cada partícula do universo, você tem a informação do todo. Na física holográfica, se consegue comprovar experimentalmente, o holograma é, experimentalmente, exatamente isso que a matemática holográfica prevê. Que, num sistema desse tipo, sistema holográfico, cada parte do sistema contém a informação do todo. E num universo holográfico, ou, quando assim, é uma analogia isso, o universo é análogo a um holograma, mas, provavelmente, não é igual a um holograma, porque o holograma é uma coisa muito estática. E essa visão do David de Paul é uma visão dinâmica do universo. Mas é uma coisa que funciona de forma similar. Mas nessa visão, então, todo o universo está introjetado em cada parte dele. E nós, como parte desse vastíssimo universo de frequências, interagindo umas com as outras para formar padrões holográficos, nós podemos acessar toda a informação que existe nesse universo. Isso também porque o nosso cérebro, hoje nós sabemos, ele não funciona só dessa maneira clássica de troca de informações entre os neurônios. Hoje nós sabemos que os campos eletromagnéticos que se formam em volta dos dendritos, que são extensões dos neurônios, formam campos, campos holográficos. Isso foi desenvolvido pelo Dr. Carl Priban nos últimos 50 anos e experimentalmente isso já é confirmado. Existe um campo imenso de informação em volta do nosso cérebro, em volta dos neurônios. Esse campo holográfico de informação é que é responsável pelo aparecimento da memória que é distribuída. Nunca se conseguiu localizar a memória no lugar nenhum do cérebro. Justamente porque ela é distribuída, ela é holográfica. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, em padrões holográficos. E a consciência depende disso também. Consciência é um negócio que só passou a ser estudado de uma forma científica nos últimos 20 anos. desde que Descartes fez aquela cisão entre o corpo e o espírito, aquele negócio do cogito ou ergo sum, penso logo existo, é que consciência tinha sido colocada como se fosse aquela coisa só do espírito que seria estudada pela teologia. Mas agora com as nossas modernas tecnologias de imagem principalmente, ressonâncias funcionais, tomografias de emissão de hipósito, nós podemos ver o cérebro funcionando e renascer o interesse em cima do que seria a consciência. Porque ela não é só o funcionamento do cérebro. A consciência não é o substrato neural só. Ela é mais do que isso. Quando você pega uma rosa, cheira uma rosa, sente a textura dela, a cor dela, esse fenômeno que está acontecendo não é só o substrato neural que está ocorrendo no teu cérebro. Existe ali uma coisa fenomenológica que não é o físico só que está ocorrendo no teu cérebro. Entendeu? Esse problema que é chamado hoje em filosofia da mente de qualia, que seria a qualidade daquele fenômeno que você está vendo, essa qualidade ali da consciência que você está tendo da flor, isso hoje é um grande debate. Como explicar isso? Isso não é só o substrato neural, aquilo que eu estou vendo nas minhas máquinas, nos meus estudos neurocientíficos. Isso é uma coisa além disso, esse problema foi até classificado a partir dos anos 90